Fala Nassau, aqui é Charly, estou muito contento de estar por chegar a Rio, já quero conhecê-los e jogar pronto, um abraço grande a todos. Alô rapaziada, preste muita atenção, o Flamengo anunciou, mas o craque do Lendão, presta atenção rapaziada, melhor do que ele ninguém faz, estou falando é do gringo, é argentino, olha que eu moro, vai barulha, vem nação rubro negra que hoje é dia de jogo, mas a janela está quente, o bicho está pegando, e o Flamengo está se reforçando, chegando pesado, o Flamengo está chegando com tudo e você vem com a gente porque o momento é importante, o momento é importante, o momento é decisivo, o momento é daqueles da gente ficar 100% atento. Eu quero falar de Carlos Jonas Alcaraz, e ó, o cara faz aniversário, chega a estar arrepiado, 30 de novembro, no dia da final da Libertadores, o cara é argentino, a final é na Argentina, Jesus, isso vai ser uma loucura. Eu quero lembrar que ele começou no futebol, no Racing, muito novinho, com 15 anos de idade, foi comprado logo cedo por 8 milhões e meio, junto ao Southampton da Inglaterra, depois foi para Juventus, depois voltou para o Southampton, e agora vem para o Flamengo, jogador importante, ele joga na marcação, marca legal, mas tem no apoio a sua principal característica, jogador importantíssimo que o Flamengo contrata para chegar, para ajudar, para vir, para dar conta do recado. Foi convocado pelo técnico da seleção argentina, Javier Mascarano, já para a seleção da Argentina, onde atuou em duas oportunidades, ele tem apenas 21 anos, é um garoto muito jovem, ele realmente, vou falar para vocês, ele é muito jovem, mas tem a experiência de já ter jogado na Premier League, no campeonato italiano, enfim, é um jogador que é jovem, mas tem experiência em competições importantes. Então, eu vou falar para vocês, o Flamengo não contratou, o Flamengo não contratou nenhum Google, o Flamengo não contratou nenhum jogador que, ah, que é isso, que é aquilo, que é fraco, não, não, esqueçam, porque estou falando que é um atleta importante, é um atleta que chega para somar, um atleta que chega para mostrar o seu valor, um atleta que chega no momento em que o Flamengo é mais preciso de reforço. O curioso é o Marcos Braz, já botando nas redes, Gelo no Sangue, falei que a janela era até o dia 2, o Flamengo mostrando, o Flamengo trazendo provas concretas que, de fato, é um momento importante. E, ó, o Gonzalo é o próximo a ser anunciado pelo Flamengo, o Flamengo está nos últimos detalhes para a assinatura de contrato desse jogador, os últimos detalhes para que o Flamengo possa anunciar o atleta. Os últimos detalhes o Flamengo vem trabalhando para ficar firme, para ficar ligado, para ficar atento. Então, eu vou ser muito sincero para vocês, estou muito confiante, muito confiante que o Flamengo possa chegar e chegar firme. Olha, tem muita gente já me procurando, me perguntando para domingo, deixa eu dizer para vocês o que acontece. O ingresso para Corinthians e Flamengo, o Flamengo, o Corinthians já especificou que a venda vai acontecer nesta sexta-feira. Torcida do Flamengo, setor sul, preço do ingresso, R$ 80,00. Torcida do Flamengo sempre gosta de chegar pesada lá na Arena Corinthians, sempre, a torcida do Flamengo sempre gosta de marcar presença firme. Então, é um momento importante para que a gente possa chegar e realmente chegar com muita força, o Flamengo chegar com muita aplicação, com muita determinação, com muita virilidade para poder chegar e se dar bem. Então, eu falo para vocês o seguinte, o presidente Rodolfo Landim ainda não está aqui na concentração, o presidente chega hoje por volta de umas quatro horas da tarde e aí nós vamos ter novidades, podemos ter novidades importantes. E a galera participando aqui com a gente, o Igor Matos, Choque, a sua felicidade é a minha alegria, saúde e paz para você e sua família. Chequeia Bahia, está contigo, Choque. Só falta o treinador, o Maurício, que isso, tem pitch aí. Se jogar com vontade, concentração, a gente sai com vitória. Para cima deles, o Sérgio está com a gente. Galera, a Caixa tem que cobrar o porém disso que deve. Gente, isso aí vai ser resolvido. Huberto, bom dia, Choque. 2x1 o Flamengo, mora aqui na Bahia. Temos a torcida Fly, Tuberaba, Valeu Bertão. O Daniel Silva, obrigado, Choque. Você é 10. Só notícias boas que alegam o coração dos juros negros, com certeza. Temos que jogar o que sabemos sem se preocupar com a arbitragem, o Wagner. Choque, você está a 108 quilômetros de Feira de Santana. Manda um abraço para o meu netinho Lucas, de um ano e oito meses, Flamenguista, Feira de Santana. Ô Maurício, ô Luiz, aquele abraço, meu parceiro. Eu acredito, o Romildo, vi um vídeo com ele jogando, rápido e inteligente. O que mais gostei é da noção de espaço que ele tem. Um jogador muito bom, sabe chutar de fora da área. É, nós vamos com tudo. Nós vamos com tudo. Eu estou empolgado e começo a minha voltinha. Aqui tem uma concentração do Flamengo. Rapaziada toda aqui, você acompanhando o pessoal do Flamengo. Vou dar uma mostrada para vocês como é que funciona aqui. Coquinha, Dudu, minha rapaziada aqui. Chirmeza. Ó Zé, ó Zé, ó Zé, gelo no sangue, está no bonde do gelo no sangue? Conselho no futebol, contatando, hein? Estamos chegando pesado. Vamos ganhar? Lógico. O clima está bom, né? Bota, excelente. Esse papo que eu estou tendo com o Zé, eu estava tendo ontem com o Dudu, que é vice-presidente de Baixada do Flamengo. Como é que o clima está bom? O clima é de confiança muito grande. O paparazzo rubro-negro, meu parceiro, eu sempre gosto de de manhã falar contigo. Tu acordou com qual sentimento? 2x1 Flamengo. 2x1 Flamengo. 2x1. Levar o Lito para o Marac e dar de presente para ele. Viva que é uma beleza. Joga muito ali pela direita. Vai ser ruim essa briga aí, hein? Ele é o cara. Boa, né? Vai ser boa. Hoje tem rede multiflar. Vamos partir cedo. Vamos com tudo. Vamos com tudo. Vitória na guerra, pedrada neles. Vamos com tudo. Então esse é o clima, presidente Rodolfo Landim. Por volta das 4 horas da tarde, deve estar chegando por aqui. Ah, o que eu ia mostrar para vocês aqui é o seguinte. Onde é que os jogadores estão? Quarto e quinto andar. Mais do quinto. Primeiro deixa eu mostrar, registrar para vocês essa imagem linda. Olha só. O mais cedo estava mais sol. A verdade é essa aí. Olha aí. A Praia de Estela Mares. Aqui é lindo. Jogadores lá em cima. Último andar lá. Todo último andar. Cada quarto um jogador. Todo último andar. Comissão técnica do Flamengo lá naquela. Lá daquele outro lado lá. Todo mundo para lá. Então, esse é o clima. Você está vendo tudo diretamente da concentração do Flamengo. Você não perde nada. Aqui com o choque você já sabe como é que é. Você está dentro da concentração. Você está participando de tudo. Você está vendo tudo o que acontece. Não tem historinha. Não tem papo furado. Aqui a notícia acontece. A gente traz para vocês. Cravei o Michael. O Michael veio. Cravei o Alcaraz. O Alcaraz veio. Cravei o Gonzalo. O Gonzalo veio. O único que eu não cravei foi o Alexandre. Ah, vitória na guerra. Pode passar, tia. Está tudo certo. Então, assim. Isso aí é para vocês verem a seriedade do nosso trabalho. A gente sempre chegando. Tem jogador do Flamengo aqui. Vou mostrar para vocês de longe. Não chega perto, não. Olha lá. Jogador do Flamengo com o familiar. Daqui a pouco Davi Luiz desce e eu trago mais coisas para vocês. Valeu. Dá uma sentadinha aqui que eu ganhei.